Eles são técnicas que até se complementam, mas o minimalismo é um movimento contra o consumismo. Então o minimalismo, ele incentiva as pessoas a viverem somente com aquilo que realmente é necessário pra elas. Qual que é a relação do Feng Shui com o minimalismo? Primeiro, o Feng Shui não é minimalismo, mas ele tem certa relação. Qual que é essa relação? O Feng Shui, realmente, eu sempre oriento vocês a desapegarem das coisas. Mas é justamente porque as coisas que você não tá utilizando, elas geram bloqueios. Então não é você se desapegar como uma forma de se revoltar contra o consumismo ou de você se rebelar no estilo de vida. É simplesmente porque você não quer gerar travas e bloqueios dentro da sua casa e, consequentemente, na sua vida. Então eles tendem a ter o mesmo princípio, viver só com aquilo que você quer, mas os porquês são diferentes. Então a diferença do minimalismo pro Feng Shui. Realmente você se perguntar, por que eu mantenho todas essas coisas? Por que eu sou tão apegada a todas essas coisas? Isso me faz bem? Isso me faz feliz? Se fizer, tenha. Se te faz bem, se você olha pra eles e se sente bem, não se sente culpada, mantenha. Agora, o que não pode é você olhar pra eles e se sentir mal, se sentir culpada, se sentir, de alguma forma, prejudicada com isso. Então a gente perceber o que que esses acúmulos, essas coisas, essas decorações, entender realmente o porquê das coisas. Se te faz bem, tenha, tá bom? Não é questão de minimalismo que você tem que se desfazer de tudo. Você simplesmente tem que manter aquilo que te faz bem, tá bom? Então essa é a diferença entre Feng Shui e minimalismo. Tchau, tchau.